Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso. Aqui tem vídeo todos os dias de Minecraft. Deixa eu descer por aqui. Todos os dias, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo de Minecraft aqui no canal. Eu vou descer aqui, ó. Ai, medo de machucar. Aí, não levei dano desta vez, finalmente. Seguinte, gente, todo dia, né, vídeo 10 horas da manhã aqui no canal, você sai daqui, você tem que entrar aqui, ó. Vem pra cá. Vem. Vem. Isso. Ah, não queria que você saísse. Ah, você quer fazer trocas? Pronto, fiz trocas. Ficou feliz? Agora entra aqui. Isso. Entra. Pronto. Seguinte, gente. Temos muitos trabalhos pra fazer, muitos jobs. Um deles é colocar tochas aqui dentro do hotel. Pra acabar com essa escuridão que tá aqui dentro. Certo? Eu acho que aqui já tá tudo com as tochas certinho aqui dentro dos quartos. Deixa eu aproveitar que eu tô com bastante tocha aqui. E organizar essas coisas. Essas tochas que estão erradas. Agora vai ficar tudo bonitinho. Por aqui. Acho que aqui já tá tudo com tocha. Aqui dentro também. Falta fazer mais camas aqui. Esse daqui, gente, são os quartos mais inferiores, tá? Eu ainda não sei qual vai ser o material que eu vou usar aqui. Nesses quartos. Opa, aqui, ó. Tá um pouco escuro. Vou colocar umas tochas aqui. Só pra evitar maiores transtornos. Ó, um Baby Villager. Acho que aqui tá tudo certo. Deixa eu colocar mais umas tochas aqui. Ó, eu não quero fazer arenito. Não gostei muito desse material aqui. Deixa eu pegar aqui uma costeleta. Pronto. Eu vou subir na parte de cima aí. Vocês dois aqui. Vocês não vão sair do hotel. Vocês tão querendo sair do hotel? Não vão sair, não. Eu, hein. Ó, ali tem alguma coisa errada. Tem uma... Tem um bloco ali fora do lugar. Isso é coisa de Enderman. Ó, isso daqui tá fora. Não pode ser assim isso aqui. Eu tenho que fazer vidro, gente. Eu vou ter que fazer muito vidro. Pra fazer os outros quartos. E fazer esse monte de janela. Temos muitos trabalhos pela frente. Muitos jobs. Tem que fazer todas essas escadas. E eu vou ter que pegar areia com força pra fazer vidro, tá? Deixa eu ver pra cá como que estamos. Aqui tá tudo certo. Não pode ter nenhum Enderman por aqui. Ó, aqui tudo vidro. Tem que fechar essas partes tudo aqui. Tem muito trabalho. Ó, aqui tá faltando umas tochas. E aqui pode ficar escuro. Só colocar umas aqui. Pá, pá, pá. Isso aí. Agora vamos subir. Lá em cima do hotel. Aqui. Vamos subir. Ai, ai, ai. Olha eu fazendo coisa errada. Aí, ó. Aqui eu preciso encher de tochas. Pra não ficar nascendo monstros aqui em cima. Nossas tochas vão embora rapidinho, hein. Gente, se eu deixar alguma banguela aqui, se eu deixar algum quadradinho sem tocha, alguma coisa errada, vocês me falem. Me falam aí nos comentários, por favor. De preferência, colocar qual é o minuto exato que eu... Aí eu pedi demais, né. Mas se for possível, fala, Dalton, em 10 minutos e 32 segundos você deixou uma banguela, por exemplo. Olha quanto o villager ali embaixo trabalhando. Bom demais. Opa. Acho que aqui tá tudo certo. Isso aqui, gente, pra não ficar nascendo monstros aqui em cima do hotel, tá? Só pra isso. Opa. Caiu lá embaixo a tocha. Depois eu pego. Pronto. Aqui, ó. Ó o gatinho. Aqui, ó. Tocha aqui, tocha aqui. Ó o gatinho. Tô pulando aqui pra ver. Opa, aqui tem que encher de vidro. Não tem um vidro aqui. Eu vou ter, gente, que pular aqui. Será que consigo pular aqui dentro do oceano? Consigo, né. Nossa, se eu errar eu morro. Ah, não tem problema não. Morri duas vezes no vídeo anterior. Aí, pulei no oceano. Dá até um friozinho na barriga, gente. Agora. Vamos pegar areia, porque a gente vai precisar fazer vidro com força aqui. Deixa eu pegar aqui essas areias. Que estão longe da água. Poxa, eu pensei que o arenito ia ficar meio que bonito. Não tem. Não ficou bom. Só que eu tô pensando em fazer uma outra coisa. Na... No hotel. Porque o arenito... Se ficasse bonito o aspecto visual do arenito, seria perfeito pra mim, né. Porque aqui tem um monte de arenito. Eu pegaria aqui. Estaria tudo ótimo. Só que eu não gostei do aspecto visual. Então, eu tô pensando em fazer uma outra coisa. Se vocês tiverem sugestões aí de quais materiais ficam bonito. Além do concreto, né. Mas é porque o concreto já é a maior... A maior parte do meu hotel é no concreto. Não queria fazer... Também no concreto... Aquela parte de baixo do hotel ali. Tem que ser um outro material. Porque ali são quartos menores e tal. O concreto são os quartos de luxo em cima. Deixa eu tentar... Passar pra cá. Cadê? Eu quero subir. Quero ver alguma coisa aqui. Que eu tô perdido. Meu Deus! Quanta coisa temos aqui. Isso aqui é coisa de Wenderman, hein. Opa! Perdi a pá. Vamos pegar essa outra pá. Ai, gente. Que bom. Tem muita areia ainda, tá. Vai demorar pra gente ficar sem areia aqui. Vai demorar muito. Ai! Pega aqui. Pega aqui. Sobe aqui. Vamos que vamos. Vamos lá. Fazer isso aqui tudo de vidro agora. Deixa eu acabar com essa pá. Que já tá acabando. Perdemos. Perdemos a pá. Vambora. Vai ficar de noite. Vai ficar de noite. Eu tenho uma composteira aqui, ó. É composteira. Vou colocar ela aqui. Tá. Pronto. Mais um villager agora pode trabalhar ali. Aqui tá tudo certo. Nossa. Tem muita coisa pra fazer no hotel, gente. Misericórdia. Eu acho que eu exagerei. Sempre falo isso, né. Acho que eu exagerei no tamanho do hotel. Vou colocar essas areias tudo aqui. Temos frangos aqui. Temos ferros. Ó, 60 vidros. Deixa eu pegar tudo o que tem de vidro aqui. Opa. Isso aqui pode descer. Esse frango, deixa ali. Hum. Deixa ali aquela terrinha. Opa. Vamos fazer mais carvão aqui. Ai, credo. Não faz isso, Adalto. Olha eu já perdendo o vidro. Eu sempre dando bobeira. 64 vidros. Temos um pack aqui maravilhoso. Vamos dormir. Também tem que esperar escurecer mais um pouquinho. Não pode ser assim tão rápido. Tá escurecendo. Vai, vamos dormir. Deixa eu comer aqui. Pronto. Agora sim dormimos. Podemos dormir em paz. Vou aproveitar esse monte de vidro que eu tenho aqui. Aqui, o que a gente precisa fazer, ó. Pra concluir essa parte. Ó, tem essa janela aqui. Um, dois. A gente precisa fazer essa janela aqui. Nossa. Um, dois. Um, dois. Então aqui vai ser janela. Meu Deus, Adalto. Tem muito trabalho pra fazer ainda. Calma aí que eu preciso fazer pá. Dá licença, galera. Muitos golems aqui, hein. Muitos golems. Deixa eles aqui protegendo tudo. Preciso fazer o que? Graveto. Temos graveto por aqui. Fiz. Opa. Ai, ai. Não tô conseguindo. Tô apertando o botão errado. Pá. Pronto. Pronto. Vamos lá embaixo fazer aquela janela. Precisar de concreto branco também. Aqui, ó. Deixa eu ver qual é o tamanho disso. Dois aqui, um aqui. Dois aqui, um aqui. Tá certo. Cadê a minha pá? Pega pá e bora. Aí agora aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver se tá certo isso. Isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, seis. Seis pra cima também. Aqui já vamos devolver as tochas. Aquele bloco lá errado. Consegui pegar? Consegui. Ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui tem que ser. Então aqui eu tenho que tirar tudo, ó. 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 Opa. Perfeito. Ai. Prontinho. É isso aí. Agora ali eu preciso encher isso de concreto. Apesar de encher ele de concreto, aqui também de concreto. Mas aí eu não vou fazer isso agora. O que que eu vou fazer com esses outros vidros aqui? É concluir as janelas, talvez? Ah, eu posso pegar isso aqui, ó. E seguir aqui nas tochas, ó. Fecha aqui. Tá. Aproveitar que eu tenho bastante tocha. E seguir aqui essa lógica, ó. Só não pode ter banguelas, hein. Eu só não posso deixar nenhuma banguela aqui. Opa. Ó a banguela. Opa. Apretei o botão errado. Acontece de vez em quando. Pega aqui tudo. Pega aqui. Pega aqui. Fecha aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui Aqui eu preciso também, ó Deixar tudo no esqueminha já Caramba, gente A gente produz tocha, hein A gente produz tocha com força Essa aqui tá errada Cai lá embaixo não, isso Aqui vai ser a escada, né, também Depois Aí aqui Gente, se eu deixar alguma banguela, por favor Me avisa, hein Perdi as tochas tudo? Acabaram? Não Tem 33 tochas aqui Tá vendo como que as tochas vão embora rápido, gente? Como que as tochas vão embora rápido? Mas pelo menos a gente conseguiu aqui, ó Adiantar bem os processos É Aqui ainda tá incompleto, ó Eu não fiz desse lado aqui ainda as tochas Ó, porque tem de todos os lados do hotel Aqui falta Vai acabar Acabou Opa Esse daqui, esse daqui Tiram daqui Isso aí Eu espero que não tenha nenhuma banguela aqui, hein Aqui tá tudo certo Deixa eu lá pegar mais alguns vidros Cara, agora tá com bastante tocha Não pode dar o enderman aqui, hein Ah, não Se bem que aqui eu nem coloquei mais tocha É tudo que já tinha mesmo Deixa eu pegar aqui, ó O que temos aqui de Precisamos de lenhas aqui Caramba, gente O carvão é bom, hein Carvão é bom que queima mais Eu sei que vocês já me falaram isso aí nos comentários Ó Coloca aqui, ó Carvão Isso Coloca ele aqui Excelente Vamos ver onde que tem mais vidro Deixa eu pegar essas areias aqui de volta Essas areias aqui de volta Colocar tudo aqui, ó Opa Aqui, isso Acho que já tá bom Já tá certo Olha, bastante vidros Agora vamos pegar Caramba, gente Estamos Produtividade aqui tá massa, hein Produtividade aqui tá maravilhosa Ó O que que a gente pode fazer Posso pegar aqui Calma, eu vou fazer pro outro lado Aqui, ó Aqui, deixa eu terminar Essa janelita Aí Eu me assusto Às vezes Com esses Alarmes Ó Aqui tá uma janela Concluída Beleza Quero pegar uma janela do zero Aqui, ó Do zero Essa daqui Ai Que susto Eu vou levar um daninho Ai Vamos levar mais um daninho aqui Vamos comer Pronto Vamos fazer a mesma coisa aqui Ai Ao invés de eu ficar me matando Eu vou descer Vamos lá O que que vocês estão reclamando? Tá todo mundo reclamando de quê? Ai, todo mundo subiu? Gostei Aqui, gente Eu tô Fechando aqui Toda hora Pros villagers Não virem pra cá Nem pro golem Tá Ai, agora eu tô na dúvida De qual é o lado Que eu tenho que fazer aqui Do lado De lá Ah, tô na dúvida Agora Não adiantou nada Eu vou ter que deixar Umas marcações Lá em cima Pra eu seguir Já sei Calma aí Calma aí Que eu vou fazer isso agora Minha gente Aguenta aí Vocês vão entender Ó o gatinho Eles ficam reclamando demais Nesses villagers Ó Aqui tá certo Também tá certo Que eu vejo depois Aqui, ó Aí Aqui Ó o gatinho É só pra eu ter A marcação Isso aqui Tá, gente Acho que vocês Entenderam, né É só mesmo Pra eu ter Uma marcação Aqui Depois a gente Vai consertar Isso tudo Pra lá de baixo Eu entender Qual é a lógica Que eu tenho que seguir Gente Eu já vou ter Que fazer tocha De novo Que olha só Aqui Tem que encher Isso aqui De tocha Ainda Essas paredes Que tudo Já tá de noite Já não Vamos descer Deixa eu comer Aqui uma Caramba Quanta gente Que tem aqui Caramba Ninguém Tá aqui Embaixo Não tem problema Não Ó Agora Aqui Só pra eu Demarcar Um Dois Isso aí Aqui Agora Dois Ai meu Deus Será que eu tô fazendo Isso certo Um Dois Um Dois Ai Errei É isso Eu acho Eu acho Que eu coloquei Certo E tá ficando Bastante de noite Eu tô um pouquinho Com medo Hein Vou ter que Marcar agora Exatamente Essa linha Aqui Ó Dois Dois Ai Errei Um Gente Eu espero Que eu esteja Fazendo certo Certo Deixa eu só ver Se eu fiz Aqui Certo Isso aí Agora Dois Fiz Certo Ai Brasil Acho que tá Certo Hein Deixa eu pegar Uma aleatória Aqui Subir Pra ver Se eu vou Fazer Certinho Posso subir De dois Em dois Assim É até bom Que eu faço Isso aqui À noite Também Aí Gente Encaixou É até legal Fazer isso À noite Porque querendo Ou não Eu meio Que confirmo Se tá tudo Certo De Se a iluminação Tá boa Cadê o meu Balde de água Pra eu descer Aqui Sem levar dano Aê Brasil É isso aí Cadê Vamos subir Aqui Tá vendo Tá dando monstro Nenhum aqui É a prova De que a nossa Iluminação Tá boa Olha onde Que temos um golem Do lado De fora Tentar levar Esse golem Pra dentro Ai Errei aqui Poxa Eu vacilo Muito Aqui nos vidros Coloco o vidro No lugar errado Aí já Que aqui Eu já Já finalizei A janela De baixo Aqui eu posso Finalizar em cima Também Ai Aqui tá Meio escuro Hein Ai Que susto Gato Aqui tá Meio escuro Mas eu acho Que tá Não tá Escuro A ponto De nascer Monstro Nenhum Não Deixa eu ver Aqui em cima Do hotel Também Como que tá Aqui em cima Do hotel Tá bem De boa Tá nascendo Nada de monstro Aqui ó Tá todo Bem iluminado Opa Tá tudo Bem iluminado E me parece Também Que não tem Nenhuma Nenhuma Banguela É o que me Parece Deixa eu vir Daqui ó Caramba Tá tudo Bem iluminado Isso é muito Bom Perfeito Próximo vídeo A gente continua Gente Com a nossa Saga Minecraft Maravilhosa Deixa eu fechar Isso daqui ó Ó aqui os vidros Produtividade Opa Que nem começou Fazer vidro Por que Ah não Eu tinha pegado Dali mesmo Deixa eu ver As outras Fornalhas Como que estão Tem um franguinho Ali Essa lã Aqui Deixa aqui Queimar Deixa eu fazer Mais um Carvãozinho Aqui Vamos lá Fazer um Carvãozinho Aqui Pronto Acabou Aqui Cadê aquelas Lã amarela Deixa eu Essa lã amarela Aqui só pra Só pra acabar Com essas lãs Depois eu coloco Carvão aqui Posso juntar Esse carvão Aqui também Ah é bastante Vidro Tô adorando No próximo vídeo A gente continua Nossa saga Gente Tá Um forte abraço Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau